Alô, alô você do YouTube, tudo beleza por aí? Estamos aqui mais uma vez com uma graça de Deus ao seu lado para conferir o horóscopo da semana. E você que ainda não se inscreveu no meu canal, hein? Tá esperando o quê? Hã? Clica em inscrever-se aqui embaixo. É muito importante também que você deixe aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e continuar mandando cada vez mais, tá? Então clica aqui embaixo, hein? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo, combinado? É isso aí. E vamos então às previsões para esta semana. Bem, a lua cheia está terminando, né? Porque nesta quarta-feira, dia 6, começa minguante, com a sua energia favorável para concluir trabalhos iniciados tempos atrás. Boas ideias para contatos com jovens e também com crianças. Reflita antes de tomar decisão importante. E é uma lua boa também para você ter sucesso com reformas e consertos, tá? Agora então, o seu horóscopo da semana. Tenha habilidade para evitar discussão com parente ou colega, tá? Se precisar rever decisão, não existe. Espere boa notícia ligada à grana. No amor, a vida afetiva, cuidado com o assunto delicado, mas pode investir na paquera. Os números são 4, 14 e 60. Corra atrás dos seus sonhos profissionais, touro, está na hora. Se agir sem alarde, terá ótima surpresa. Atenção ao lidar com dinheiro, hein? Use sua intuição. No amor, procure ceder em alguns pontos para evitar atrito. E os números são 33, 7 e 17. No serviço, gêmeos, novidade positiva está a caminho. Ao lidar com o chefe, tenha um pouco mais de habilidade e um pouco mais de diplomacia. Evite pedir ou emprestar dinheiro nesta fase, tá? No amor, valorize os pontos em comum com o seu par. Paquera com colega, pode dar zebra. Os números são 15, 43 e 44. Reciclar conhecimentos vai impulsionar a sua carreira, câncer. Novidades a respeito de dinheiro ou de herança. Explore sua intuição, hein? No amor, evite cobrar demais e se concentre na intimidade conjugal. E demonstre mais carinho a quem você ama, tá? Os números são 44, 36 e 55. Leão Conquistar apoio dos colegas Leão será essencial para você se destacar no emprego. Feche pendências antes de começar algo novo. Risco de perder uma amizade, hein? Na paixão, seu charme vai brilhar e pode até voltar com um ex. Os números são 8, 29 e 47. Virgem Uma parceria profissional virgem promete render bastante, hein? Mas cuidado, cuidado lá para não sonhar alto demais. Boa hora para repaginar o visual. No amor, atritos não estão descartados. E se você paquer alguém, o lance pode se firmar. Os números são 27, 10 e 47. Espere sucesso se você lida com vendas ou com o público. Trabalhe duro para dar conta de tudo, hein, Libra? É provável que planeje viagem. Mais cautela com conflito em casa. Romance com altos e baixos. Modere o ciúme, inclusive na paquera, tá? Os números são 10, 11 e 30. Pode progredir no emprego, mas cuidado por outro lado ao lidar com documentos ou informações. Promessa de sorte em jogo, escorpião. No amor, se deixar o ciúme de lado, o romance tem tudo para prosperar. Colega, vai mexer com os seus desejos, hein? E os números são 2, 13 e 32. Mostrar ideias no trabalho será muito favorável, muito oportuno, viu, Sagitário? Lidar com grana vai, de certa forma, exigir foco e moderação. Astral positivo para fazer reforma em casa. No amor, paquera protegida. E se você já tem compromisso, contorne a desconfiança com jeitinho. Os números são 12, 49 e 5. Capricórnio Familiar ou amigo, Capricórnio, pode ajudar muito na busca por emprego, hein? Só fique longe de negócios duvidosos. Risco de conflito em casa. No amor, convive leve com seu par, né? Tranquilo, mas seja mais flexível, beleza? Uma conquista deve render bastante. Números 14, 42 e 52. Se conseguir dinheiro extra, organize bem as despesas antes de pensar em gastar em aquário. Evite atrito com colega de trabalho. Pode experimentar momentos gostosos em família. No amor, vale a pena abrir o seu coração a pessoa amada, mantendo o ciúme bem longe, tá? Os números são 24, 26 e 35. Fazer curso ou contato os peixes será muito importante para a sua carreira. Talvez você seja alvo de fofocas entre amigos. Cuidado lá então, né? No amor, saia da rotina no romance e tome iniciativas na paquera. Só não deixe a desconfiança colocar tudo a perder, tá legal? Os números são 6, 16 e 44. Olha aí, se você gostou da sua previsão, aperta em compartilhar aqui embaixo e manda para a sua amiga, para o seu amigo do WhatsApp, né? Para ele ou para ela também ficar por dentro das previsões da semana, beleza? E a gente fica por aqui, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência, o seu carinho. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!